Ufa, ele ali, ele tá ali, ele tá ali, ó, passou a mão dele Ah! Não! Não! Ai! Ele me viu! Mas sai! Não, não, não! Sai! Sai! Tem que oferecer bolo pra ele? Isso. Uma joaninha... Eita, outro monstro, não. O que esse faz? Ele enxerga? Ele é surdo? Ele faz o quê? Eu acho que só tem... Ah, ele tá interessado no inseto, ó. Ele dá a ideia. Eu acho que ele tá interessado nesse inseto. Então, se ele seguir a gente, a gente precisa perder um inseto. Pera, esse inseto tem alguma pista aí, Marcos. É sugar packs. Nossa, uma cozinha aqui, eu quero fazer um bolo. Vai, tem que pegar sugar packs. Eu vou fazer um bolo. Eu falei, pega sugar packs! Sugar. Eu já peguei um. Ah! Ele me pegou, me solta! Me solta! No jump. Falou, não, pula. Olha o pássaro ali atrás, de novo. Eu te vi, Marcos. Eu te vi, pra que serve esse açúcar? Ai, não, 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 não. Ai, ele tá aqui. Eu consegui me esconder na hora. Vai, 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 vai. Oh! Ah, é pra fazer o bolo! Agora que eu entendi. O pack de açúcar. Eu achei um. Pai, você tem que esconder na caixa pra se esconder daquele bicho, olha. Tô tentando. Olha, não sabe o que é muito... Tô tentando achar açúcar. Você achou algum? Eu? Eu achei um. Uh, amarelo! Que isso? Ele tá em todas as partes. Parece que tem mais de um agora. Não é, né? Ou é o mesmo? Ele vai pra lá? Então eu vou pra lá. Não, pra lá tem o verde. Mentira! Nossa, agora tem muito monstro. Você tem que ficar com muito cuidado. Nossa, tá muito cheio de monstro. O único jeito de a gente sobreviver é gastar o Bucks. Nossa, isso é um segredo, Marcos? É, eu acho que é. Se a gente perder muito... Eu já comprei umas esmeraldas aqui com medo. Se eu perder... Como assim esmeraldas? Tem esmeraldas nesse jogo? Meu Deus do céu. Quem tá me seguindo? Quem tá me seguindo que eu não vi? Eu tô dentro do armário. Tem alguém me seguindo? Tem alguém me seguindo? Eu escutei um barulho. Ai, era o amarelo. Eu sabia. Pô, ai. Sai. Ufa, ele foi embora. Eu quero um açúcar. O único jeito de ganhar é gastando o Robux, né? Se você perder muito. Ah, é. Não tem outro jeito. Por favor. Vai embora. Eu quero um açúcar. Nossa, eu tô na saída. Eu só queria um açúcar. Isso é um açúcar? Não. Não. Isso é água. Pai, eu já sei cinco agora. E eu já coloquei lá no meio. Cinco? Faltam três. Eu vou achar. Eu já peguei um deles. Conte comigo que é o mesmo que nada. Pera. Aqui a gente foi, ó. Aqui onde ele tá. Aqui pode ter algum pack. Aqui tem algum pack. Pera aí. Ah, eu já tava aqui. Não era pra eu ter vindo aqui. Vai embora. Olha no lago. Vamos ver se tem sugar packs. Tô indo, ó. Tô indo pra ponte. Vai pra todo lado. Tô olhando embaixo, ó. Deixa eu ver. Sugar packs. Não. Eu caí. Uh, o azul tá ali. Deve ser perto do azul. Olha lá, olha lá. Dois. Eu achei, ó. Dois. Dois? Então vamos pegar. Eu já tenho um deles. Só que o amarelo tá aqui e o azul também. O que a gente faz? A gente precisa fazer um plano. Olha lá. Todos estão aqui, Marcos. Você não tá entendendo. Qual é o plano? O plano é gastar Robux, isso sim. Não. O plano é correr ou morrer. Aquilo, aquilo. Todos estão aqui. Pai, será que pra pegar aqueles... Ah, ele me viu. Ah, como que ele me viu dentro da caixa? O inseto tava no seu... Tava com você? Não. Eu não vi, pelo menos. É possível. O verde já tá aqui, ó. Não dá. Pai, os últimos dois é naquele lugar do roxo. De novo? Ah, não. Estão todos aqui. Olha, meu Deus. Pai, eu peguei os três. Pegou? Eu peguei os três. Corre. Então corre. Eu tô escondido aqui. Ai, não. 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 Corre, vai. Eu vou conseguir. Fui, eu. Yes. No último segundo você me salvou, Marcos. Ele ia me pegar. Yes. Ele saiu. Skibili. Ele foi comer bolo. Ele foi comer bolo. É agora. Vamos lá, vamos lá. Funcionou. Let's bora. Let's bora. Skip. Let's bora o quê? Agora eu tô... Tem um cara que completou o jogo 27 vezes? Tem mais alguma... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos, 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 vamos. Esquerda ou direita? Acho que ele é o mesmo lugar, né? É o último. Então, o monstro laranja. É ele. Crustle Caverns. Falta o laranja. Vamos no... É, falta a laranja. Só digo isso. Falta o monstro laranja. O roxo a gente já viu, todos a gente já viu. Ai, vai chegar um trem aqui? Ai, ele já tá aqui, ó. Ok. Entra, 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 entra. Pega o cart. Entra. Ih, ele vai ficar pra trás? Ok, todo mundo. Pegue um cart. Já pegamos. E aí? Esquerda, direita. Uh! 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 É pra gente virar, eu acho. Eu acho que a gente vai ter que esquivar de coisas. Nove, oito, sete, seis. Ele programou o cart e ele vai levar pra saída de manutenção. Everybody to follow that cart. Fala pra gente ter certeza de fazer o balanço do corpo. Começou! Esquerda. Olha lá, lean to choose your path. Você tem que escolher o seu caminho. Ok. Reto. Try leaning now or stay dry. Deixe o lugar. Não! Falou pra direita, Marcos? Não! Marcos! Eu fui ali! Eu fiz isso! Fez? Deve ter dado errado na hora. Ah, você tá aí, ó. Deu certo. Lean early and hold it. Choose your path. Tem que virar antes. Tá falando. Vira. Ok. Vira. É porque senão a gente pode capotar. É isso que vai acontecer. Vira. O que é aquilo? O que é aquilo, pai? Nossa, tem um monte de olho ali. É o Lucas. É reto. Vira. Yes! Conseguimos. Ai, vai, vai, vai. É, gente. Saída, vai, vai. Chegamos? Ainda não acabou. Tá muito escuro. Marcos, a gente se separou. Oh, não! Marcos, cadê você? Cadê você? Um bolo. Pega o bolo. Tem como pegar esse bolo? Não sei. Não. Isso daqui tá muito suspeito. Ai, vai cair. Oh, não. Vai, 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 vai. Que isso? Vai logo. Vai. Vai pra frente. Ai. Vira. O que? Segue isso. Ah, tá. Segui, ok. Vira. Ai. Ai. Vira. 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 Oh, looping. Ah. Vai. Uh. 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 Tá muito difícil. Ai, meu Deus. Eu lavo. Ai. Lava. Ah. Vira. Ai, quase eu caio. Vai. Turn back. Seriously. Ok. Outro looping. Oh. Oh. Meu Deus. Ah. Não. Ah. Não. Vira. Oh. Isso é legal. Oh, 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 oh. Uh. Eu tô conseguindo seguir por enquanto. Esse, esse. E agora? E agora? Ah. Vira. Oh. Vira, 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 vira. Você tá no mesmo lugar que eu? Acho que você tá um pouquinho mais pra frente. Levar. E agora? É o quê? Esquerda ou direita? Ele é... Vai. Ai. Boa. Vai. Vai dar certo. Obrigado por visitar. Obrigado por visitar. Vai. Vira. Lixo. Não. Nossa, ele jogou no lixo. Ele me jogou no lixo. Ok. O que aconteceu? Foi bom. Foi legal. Exit. Saída. É disso que eu preciso. É isso que eu preciso. Vai, abre. É disso que eu preciso. Não. Olha quem veio pro lixo junto. Não, não, não. Não, não, não. 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 Corre muito, Marcos. Corre. Corre muito. Corre. Corre. Corre, ele tá vindo. Vai. Não, olha pra trás. Não, eu preciso olhar. Sim. É. Sim. Eu esqueci que era você que abaixava. Eu esqueci que era você que abaixava. Esquerda ou de... Ah, tinha outro caminho, Marcos. É aqui, é aqui. Marcos, tinha outro caminho. Não, é aqui. O quê? O quê? É aqui. Ali. Eu vou te seguir, Marcos. Eu vou te seguir. É de como se eu jogou, Ronaldo? Ele parece um dinossauro. Sim. Do Jurassic Park. Ai, corre. Eu te conseguiu. Corre muito. Abre. É. Conseguiu. Você sobreviveu ao capítulo 2. Rainbow Friends. Let's go. Let's go. Depois de muito respawn, né? Mas deu certo. Eu falei que o Enigma é pessoal. De novo. Yes. Que épico. Eita. Ela tá dormindo. Cadê o Blue? Where's Blue? Cadê o azul? Onde está o Blue? A gente vai ser tarde. Vamos chegar tarde? Ele tá dormindo. O azul babão está dormindo e babando. Conseguimos. Yes. Voltar ao lobby. Nossa, muito épico, hein? Parabéns aos criadores do jogo. Parabéns. Capítulo 2. Muito top. Graças a vocês a gente jogou. Foi sugestão de vocês. Falando em sugestão, sempre deixem sugestões de jogos aqui nos comentários do vídeo. Sempre. Porque assim a gente fica sabendo dos jogos. Senão tem jogo que a gente nem fica sabendo. É tipo... Que jogo você quer jogar? Ufa, muito legal. Lembra vocês que o Time Brancoala tá dentro do Roblox, ok? Se você quiser fazer parte, dá uma olhada no link da descrição. Temos um grupo chamado Time Brancoala. E na descrição também está o link da nossa loja. Temos uma loja online oficial no Brasil. Chamada loja.brancoala.com Lá você encontra tudo que a gente tá vestindo aqui, ó. Camisetas brancoala, azul e amarela. Bonés oficiais brancoala, qualidade máxima, bordado. Mochilas brancoala, pijama brancoala, moletom brancoala, meias brancoala, livros brancoala. Muito. E sabe mais o que acabou de chegar? Novos itens gamers. Isso que eu tô usando hoje, ó. É um fone de ouvido brancoala. O Marcos também tá usando. É um fone de ouvido oficial brancoala com RGB. E microfone, extremamente confortável. E você encontra também na nossa loja. Sabe o que você encontra lá também? O novo teclado gamer brancoala. Que lindo. E falando nisso, a gente usou no gameplay de hoje, ó. É o que a gente tá usando. Você encontra também o mouse gamer brancoala, que a gente também está usando hoje, obviamente. E o mouse pad brancoala, que é o tapetinho onde você desliza o seu mouse. E, obviamente, estamos usando aqui também. É. Para apoiar o nosso mouse. Na verdade, a gente tá usando tudo. A gente tá usando tudo, né? Como não? Qualidade máxima. Confere no link da descrição. Loja.brancoala.com com entrega para todo o Brasil. Lembra de se inscrever no canal Brancoala Games e nos nossos outros canais. Temos vários canais. Todos eles aqui na descrição também. E agora, eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Marcos? Gostei muito de Rainbow Friends. E você? Eu achei muito legal. Muito legal. Obrigado pela sugestão. Será que vai ter um capítulo 3? Quem sabe? Eu espero que sim. Só os criadores sabem. Agora sim, a gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui! Fui!